Para falar de política sempre em tempo real, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Sávia Barreto e Elivaldo Barbosa, desejando uma ótima tarde aos dois, Sávia. Boa tarde pra você. Ótima tarde, movimentada, né? Melhor assim. Movimentada mesmo. Movimentada pela decisão de Jovalencar de deixar a gestão de doutor Pessoa. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Olá, Joel, sou Sávia. Boa tarde a você que segue a nossa companhia. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer as informações. Elivaldo já esteve na Prefeitura. Sávia Barreto também acompanhou, indo até o local onde aconteceu a coletiva de Jovalencar. Você já viu, inclusive, ao vivo aqui com o Bartolomeu Almeida, logo no comecinho do Jornal do Piauí, parte dessa coletiva. Na verdade, Jovalencar falou exclusivamente aí com o Bartolomeu, deu algumas palavras a respeito do assunto. E, a meu ver, e aí é uma interpretação que eu faço pelo que ele colocou sobre a necessidade de pesquisas políticas, pesquisas eleitorais, né, para os republicanos, ele quer ser candidato a prefeito, pelo republicanos, num espaço que só cabe um, e que seria, em tese, o prefeito doutor Pessoa, Sávia. Exatamente, Joelson. E, assim, para o deputado Jovalencar ter tomado essa decisão, ele já conversou com lideranças nacionais, que já teriam dado a garantia da possibilidade da candidatura. Claro que há um acordo também prévio que foi feito com o prefeito doutor Pessoa para que ele fosse o candidato pelo republicanos. Agora, pode-se inserir esse novo elemento, que a gente até antecipou aqui no Jornal do Piauí, sobre pesquisas, quem estaria mais viável. E o grupo do prefeito doutor Pessoa sabe disso, tanto sabe que trabalha com outros partidos, trabalha com a possibilidade de uma coligação avante IPL, por exemplo. Então, o prefeito tem plano B também. Elivaldo Barbosa, o prefeito que, inclusive, conversou com você, Elivaldo. É, conversamos hoje, ele concedeu entrevista hoje na movimentadíssima manhã do Palácio da Cidade, e é precisamente essa a situação, esse o cenário, Joelson. Antes nós tínhamos o quê? O prefeito doutor Pessoa com o desafio de comandar o partido em Teresina num acordo já, assim, com um outro influente do partido, que, embora sendo de outra sigla, mas já se apresenta como o futuro comandante do Republicanos, no caso, o deputado federal Jadiel Alencar. E tendo Joalvá como presidente estadual, mas não era, se apresentava como um pré-candidato no partido. Hoje nós temos essa situação. Já se estabelece uma disputa interna no Republicanos e que a expectativa é que ela seja definida já no curtíssimo prazo, porque a filiação para quem disputará a eleição este ano, ela precisa ser definida até o começo de abril. Então, o deputado Joalvá Lecá, eu digo deputado, porque saindo da prefeitura ele voltará naturalmente a condição de deputado estadual, o mandato que ele conquistou nas urnas em 2022, e agora trabalhar, como ele mesmo já antecipou para o Bartolomeu Almeida agora há pouco, que já já vai detalhar aqui no jornal do Piauí como ele pretende transformar agora esse projeto e os passos que serão dados. Nos dois caminhos, Joelson e Sávia, o primeiro, na viabilidade da pré-candidatura, ou seja, mostrar densidade, perspectiva de voto na pré-candidatura, e o segundo, na estrutura partidária, porque Joalvá Lecá, a princípio, só teria essa alternativa, o Republicanos, já que não tem janela para ele mudar de partido agora. Muito bem, Elivaldo Barbosa e Sávia, nós já estamos aqui recebendo no estúdio do jornal do Piauí o deputado Joalvá Lecá, deputado Joalvá Lecá pelo Republicanos, que era superintendente e entregou agora há pouco a superintendência, a gestão para a doutor Pessoa. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Sávia, Elivaldo Barbosa, e a todos que assistem aqui a TV Cidade Verde. O senhor participou agora há pouco da reunião com o prefeito, o senhor mesmo falou ao vivo aqui ao jornal do Piauí, conversa foi rápida, mas o senhor conversou com ele e entregou uma carta de agradecimento, uma conversa que o senhor considerou muito objetiva. Elivaldo Barbosa, depois desse encontro que o senhor teve com o prefeito, conversou com o prefeito doutor Pessoa, que falou a respeito de como recebeu a sua decisão, a decisão do senhor de deixar a gestão. Vamos ver. Foi uma carta assim, a meia nebulosa. Meia nebulosa. Mas a consciência dele é quem sabe. Eu chamei até agora na obscuridade, não caminhava comigo não. Quando eu pressionei para saber onde estavam as pedras preciosas, ele não queria mostrar e terminou pedindo demissão. Ele pediu demissão, não fui eu não. As pedras, eu queria saber o caminho que eu estava trilhando. Não poderia ser na obscuridade. Quando eu descobri que tinha outras coisas, outras tratativas, aí fui apertando, fui apertando e o resultado está aí. É, continuo dizendo, não tenho mágoa, não tenho nada. Eu tenho a história, ele tem a história dele. Cada um segue o rumo que achar melhor. Ele tomou essa decisão para ir para o poder legítimo que ele foi pelo sufragio do voto. A Assembleia Legislativa de Tereza volta para lá. Eu não sei se foi combinado com o pastor Gessivaldo, que eu estou com três meses pedindo para ele vir aqui tomar um café com o prefeito. Ele não vem. Uma hora diz que está com dor de cabeça, outra hora está com dengue, outra hora está com distúrbio gastrointestinal. Eu não sei. Mas o prefeito está aqui firme. O rompimento interfere no seu plano de candidatura de reeleição? Não vi rompimento. Ele entregou a carta de renúncia, tem um motivo dele. Eu achei assim que não foi tão republicana. Foi assim, com algumas dosagens, que eu não faria uma coisa daquela. Está aí, doutor Pessoa, depois da reunião com o Jeová Alencar, a reação, a resposta, a maneira como reagiu a saída de Jeová Alencar. Deputado, quais foram as motivações do senhor, como o senhor percebe a reação de doutor Pessoa à sua decisão? Primeiro, esclarecer. A carta foi uma carta simples. Tivemos várias conversas aí com o prefeito, a quem eu tenho uma amizade, eu tenho um respeito. Diga-se de passagem, não é de agora. A gente está aí trilhando politicamente desde 2018. E ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Esgotei todas as tentativas de conversar com o prefeito. O prefeito tem que entender uma coisa. Teresina não precisa de barreiras. Eu não preciso deixar de conversar com o doutor Silvio, de conversar com o Fábio Novo, ou seja, com quem for. Teresina não quer saber de brigas e barreiras, não. O homem político tem que ser o homem do diálogo e buscar o entendimento com as pessoas. Essa boa aproximação que eu tenho, por exemplo, com o doutor Silvio, a quem eu tive em 2022, juntos na campanha, e antes da eleição eu sempre fui amigo do Silvio. Sempre conversei, como eu gosto de conversar. Até hoje eu sou amigo do presidente Temístocles. Conversamos sempre. Isso não quer dizer que por eu conversar com o A, com o B ou com o C, eu não esteja na gestão do doutor Pessoa. Será se tem alguém que ajudou, que se dedicou ao doutor Pessoa mais do que eu? Ajudei antes dele ser prefeito, ele sendo prefeito e continuo. Eu não tenho nada e não vou atirar, porque quem está em casa agora, ela não quer saber de briga, não. Eu saí da Saad porque está engessado e o prefeito sabe disso. Engessado como? Lá não se faz nada. O prefeito, com essa questão política, não só com o Geová, com várias pessoas. Ele lá, vou ter ainda, eu tenho 20 projetos, 10 estão com o ministro João Henrique para ser apenas enquadrado para que a gente possa dar revitalização do campo de futebol do Santo Antônio, da Praça da Vila São Francisco, da Vermelha, vários projetos que estão engavetados. O asfalto vai ser parado hoje, porque não libera o orçamento. Por quê? Porque o João Pessoinha é quem quer controlar tudo. O doutor Pessoa terceirizou a prefeitura para o filho. Isso aí não tem cabimento, rapaz. Alguém tem que dizer isso. O prefeito não é responsável por nada. O prefeito é o doutor Pessoa. É meu amigo, gosto dele, ele sabe disso. Ontem à tarde, nós tomamos um café no meu escritório, tentei conversar com ele. Mas, a partir do momento que eu começo a fazer crítica à gestão, não me cabe mais na gestão. E não vou ficar trocando farpas, não vou ficar brigando com o prefeito. Foi uma carta simples, de maneira tranquila. Vou colocar também o meu nome à disposição da população de Teresina, sem truques, sem disfarces. E quem vai fazer essa comparação é o povo. O povo é quem vai fazer esse julgamento, certo? Mas saio com a consciência tranquila, com a sensação do dever cumprido. E agradeço ao doutor Pessoa pela oportunidade. Continuo amigo do doutor Pessoa. Ele sabe a amizade que eu tenho por ele. Ele sabe disso. Deputado, o senhor é filiado ao Republicanos, o senhor é o presidente estadual do Republicanos. Portanto, é natural que essa sua pré-candidatura a prefeito de Teresina seja pelo Republicanos. No entanto, é também o partido do prefeito doutor Pessoa. Já há uma sinalização da cúpula nacional de um apoio a essa pré-candidatura, considerando, inclusive, o projeto que a gente sabe do Republicanos, de ter o máximo de prefeituras. E considerando também o fato de que a federação, com progressistas e União Brasil, muito conversada em Brasília, deve sair só depois das eleições. Então, nesse contexto, o senhor trabalha para uma candidatura no Republicanos. E, nesse caso, o prefeito doutor Pessoa deixa a sigla? Olha, primeira coisa. Um dos recuos da federação é justamente o que você acabou de falar. O bispo Marcos Pereira, ele entende que, nessa federação, a gente poderia perder candidatos competitivos, candidaturas competitivas, a prefeito de várias cidades, inclusive das capitais. Federação com qual partido? Seria Progressistas e União Brasil. Então, nesse momento, o que se quer é eleger o maior número possível de prefeitos e de vereadores. Puxando para a Teresina, eu não tenho mais idade de me enganar, nem de querer enganar ninguém. Não vou entrar em nenhuma aventura. O que é que o Republicanos vai fazer? Nós vamos fazer pesquisas, a partir de agora uma bateria de pesquisas, quantitativas, qualitativas, para avaliarmos os nomes potenciais do partido. Não só do Jeová, não só do prefeito doutor Pessoa, mas também de um líder bom que nós temos, que é o pastor Jesse Valdezaíza, e outros nomes que estão no nosso partido. A partir de então, com essa análise, bem friamente, bem serenamente, é que nós iremos estar aí lançando o nosso candidato a prefeito de Teresina. Por fazer parte do Republicanos, eu também coloco o meu nome à disposição. Então, deputado, porque a maneira como o senhor colocou, inclusive, na entrevista, no começo do jornal com o Bartolomeu, o senhor deixava claro que o senhor é pré-candidato a prefeito. E aí, alguns cenários ficavam descartados, como, por exemplo, compor com outra chapa, ser, eventualmente, candidato a vice de outro candidato, como é o caso do Silvio Mendes, com que o senhor admitiu o diálogo. Todos esses cenários estão postos de lado. Jeová Alencar é um pré-candidato a prefeito. Primeiro, esclarecer, eu nunca recebi nenhum convite do doutor Silvio para eu ser vice. Nunca sentei à mesa com o senador Ciro para tratar de vice. Nesse momento, o repúblico... Senador Ciro. Senador Ciro. É, porque tem umas histórias que eu tinha com o Ciro, com o Silvio, nunca houve. Existe um bom relacionamento do Jeová com o Ciro, do Jeová com o Silvio, do Jeová com o Temisco. Eu tenho um bom trânsito com todo mundo. Nesse momento, a prioridade do partido é a candidatura majoritária e a formação da chapa proporcional. Diante disso, está colocado o meu nome, está colocado o do Jesse Valdo também. Vamos analisar as pesquisas, vamos levar os nossos projetos. A população está cansada de briga de político com A, com B, com C. Isso não some nada. Ela quer ver projetos, projetos consistentes. E é isso que nós vamos fazer. De forma simples, como sempre fizemos, ouvindo a população, andando, conhecer a cidade a gente conhece, conhece os problemas. Eu estava hoje, Elivaldo, conversando com uma pessoa lá da prefeitura e a gente até brincou. Eu disse, olha, eu já subi esses degraus da prefeitura quando eu era motorista, carregando um galão de água de 20 litros nas costas. Deus foi tão bom para mim. Pouco tempo depois eu subi como vereador. Pouco tempo depois subi esse mesmo degraus como presidente da Câmara. E já assumi também agora, hoje, caminhando esses degraus como deputado estadual. E pode ter certeza que vamos subir também como prefeito. Agora, deputado, com essas suas palavras, reforça até o que eu percebi hoje no Palácio da Cidade. O senhor esteve lá rapidamente, saiu, não deu para nos encontrarmos. Mas eu percebi lá um ambiente de muita frequência política e de incertezas com republicanos e de partidos aliados para as chapas proporcionais. O senhor pretende atuar também nessa fase da pré-campanha nesse sentido? Ou seja, quem vai acompanhar o senhor nesse projeto de pré-candidatura? Olha, a partir de agora, a gente começa a conversar com todo mundo. Eu acredito que é agora que começa a formatação dos partidos. Por exemplo, da base do prefeito, não tem nenhum partido ainda formado 100%. Eu puxei demais. O prefeito me chamou para eu vir para o MDB. Saí do MDB, eu saí, vim ajudar o prefeito. O prefeito me colocou para ser o presidente do partido. Eu aceitei com muito orgulho. O prefeito pediu para eu formar o partido. Eu formei com 10 dias, desmanchou tudo. Zerou tudo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar, tratar com quem quer vir para os republicanos. Respeita a opinião de todo mundo. Cada um vai para onde achar que lhe cabe e onde tem a maior viabilidade da sua eleição. E agora eu vou começar junto com o Jesse Valdo, junto com aqueles que queiram caminhar com o nosso projeto. De forma direta ou indireta. Deputado, o Erivaldo Barbosa conversou com algumas lideranças políticas. Uma delas foi Antônio José Lira, que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Um nome que tem uma ligação política com o senhor e exerce essa liderança na Câmara para o prefeito Terezina. Para o grupo do Palácio da Cidade, fazendo essa articulação entre Câmara e Poder Público Municipal. Poder Executivo Municipal, Prefeitura de Terezina. E ele falou a respeito da decisão que o senhor tomou hoje, nessa entrevista, a Erivaldo Barbosa. Toda a cidade de Terezina sabe do nosso empenho. O próprio deputado Jovalencar, o próprio prefeito doutor Pessoa. O tanto que o líder, amigo dos dois, lutou para que isso não viesse a acontecer. Aconteceu. Vida que segue. Estou preocupado nesse momento com algumas obras da cidade de Terezina. Dou aqui um exemplo. Avenida Camilo Filo, que os outros prometeram 30 anos. E quem está fazendo e vai concluir é o prefeito doutor Pessoa. Obras como a Via Sul, que é uma obra secular, a Estrada da Alegria. Avenida Dom Helde Câmara, o primeiro piso resistente da história de Terezina. Uma obra importante como a Ulisses Marques. A continuação da Galeria da Zona Leste. Ou seja, é com obras que eu, como líder do prefeito, tive a oportunidade de poder contribuir. Continuarei líder do prefeito doutor Pessoa com a mesma dedicação até o dia que for me confiado. Bom, esse diálogo, o Antônio Zalira fala que houve um esforço, um diálogo para que isso acontecesse e não aconteceu. Como é que ficam então agora esses liderados? Como é que o senhor vai conversar com eles sobre permanecerem ou não junto com o projeto que o senhor está apresentando da sua própria precária? Joelson, só acrescentar nesse ponto, deputado, se eu responder também, é sobre a vereadora Tanandra Sarapatinhas. Ela é da base do prefeito até agora e como é que fica também a situação dela a respeito, inclusive, também de espaços, né? Que ela alega que não tem todos esses espaços na prefeitura. Primeiro, a gente tem que deixar aqui bem claro, a vereadora Tanandra, ela tem o CPF dela, ela tem a bandeira dela, ela veste a camisa da bandeira e os espaços dela são mínimos. Eu acho até que essa minha permanência na base do prefeito atrapalhou muito, porque as pessoas às vezes não queriam enxergar a importância que é a vereadora Tanandra e ela tem voto na Câmara, né? Eu acredito, não tenho nenhuma dúvida de que ela vai me acompanhar, né? Isso aí não tem nem dúvida, até mesmo porque ela não tem nenhum motivo para estar junto com a prefeitura. Mas ela tem a independência dela, a decisão que ela tomar é o CPF dela e eu vou respeitar. E o líder? O Antônio José é meu amigo, meu irmão, ele é o líder do prefeito. Eu não teria coragem de pedir para o Antônio José me acompanhar, porque eu conheço o seu caráter, eu conheço a sua dedicação. Diga-se de passagem, eu tive seis anos na Câmara, presidente da Câmara e, na realidade, passei oito anos, seis como presidente. O Antônio José é um dos maiores líderes que eu já conheci e eu sei da importância que ele é hoje para a administração municipal. O Antônio José conquistou todo mundo pela sua competência, a sua garra, a sua inteligência. E tenho certeza que o Antônio José será candidato ao lado do prefeito a quem ele é líder e já tem esse projeto. Então, por ser amigo do Antônio José, eu jamais vou... Você não vai pedir para ele, por favor? De maneira alguma. Ao contrário, eu quero ver o Antônio José é eleito. Eu quero que o Antônio José esteja numa chapa onde ele esteja competitivo e que ele tenha a oportunidade de lutar. Agora, cabe ao prefeito também valorizar o Antônio José. O Antônio José não é valorizado, mas assim, eu acho que o Antônio José, ele se dedica e ele ama a Câmara, ele vivencia tudo isso aí. E ele faz com prazer, com orgulho. Então, assim, eu... Tanto respeito e amizade que eu tenho com o Antônio José, eu jamais teria coragem de pedir para o Antônio José largar a liderança do prefeito, sair da base para vir me acompanhar. Destaque, a gente vai ter tempo, a gente vai... Agora que nós estamos iniciando um caminho, que com fé em Deus, será um caminho vitorioso. Deputado, na fala do prefeito, o doutor Pessoa, a gente acompanhou aí, ele falou sobre pedras preciosas, usou algumas metáforas a respeito, inclusive, de ações não republicanas e questões obscuras. Eu queria que o senhor esclarecesse o que são essas pedras preciosas e se houve alguma ação não republicana ou obscura nessa sua saída da Saad. Não, de maneira alguma. Eu acho que eu fiz uma carta bem simples, não tem nada obscuro. Estou entregando porque eu me sinto engessado e eu não vou me prejudicar e eu tenho responsabilidade com aquilo que eu assumo. Agora, quanto à questão das pedras preciosas, ele tem que perguntar, é para o Pessoinha, é para Sol, é para Railda, as latas de tinta suja que o Pessoinha carrega no carro, talvez seja cheia de pedras preciosas. Eu não sei, não. Ele foi, o senhor tem citado, o Pessoinha, o filho do prefeito, ele foi fundamental para a sua decisão? Ele contribuiu para a sua decisão? Não, de maneira alguma. Olha, o prefeito é o doutor Pessoa. O senhor falou que ele terceirizou a prefeitura para o Pessoinha. Mas o prefeito é o doutor Pessoa. O doutor Pessoa que é o comandante. As pessoas elegeram o doutor Pessoa para ele comandar a cidade. Se tem um erro aqui ou outro ali, cabe ao prefeito consertar. O prefeito não pode se pautar em notas de jornais, o prefeito não pode pautar as demandas da cidade, pautar a sua equipe em notinhas, porque é natural, um grupo vai estar sempre criando nota contra o outro. Então, o prefeito tem que ter a racionalidade de saber quem esteve com ele em momentos difíceis, todo quem era que acreditava na eleição em 2020. Eu e o presidente Temísticos, à época, ajudamos muito o Pessoa. Claro, ele tem a história dele, ele tem o recall dele, o doutor Pessoa tem uma história bonita, você era sempre meu amigo. Mas o prefeito é ele, a responsabilidade da cidade está nas mãos dele. Ele é que tem que tomar as decisões. Mas se alguém, um ou outro, chega para influenciar, mas na minha cabeça, o prefeito é o doutor Pessoa. Deputado, vou trazer à tona um ponto que eu ouço muito nos bastidores, acredito que até é uma oportunidade para o senhor esclarecer. O que se fala é a possibilidade de que o deputado Jovalenca possa, no futuro, em junho, quando deve ser escolhido o vice de Silvio Mendes, ser esse vice. Portanto, o senhor estaria trabalhando o seu nome como candidato, majoritário, candidato a prefeito, mas em seguida marcharia com o Silvio Mendes. Esse é o plano do deputado Jovalenca, essa pré-candidatura à prefeita é para valer? Você não tem nem dúvida. Você acha que eu viria para um canal de televisão dizer que coloco o meu nome à disposição, Pablefe? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vi um de quatro eleições. Fui candidato em 2012, tive 3.569 votos. Em 2016, já fui o mais votado na situação, tive 10.194 votos. Quatro anos depois, em 2020, na oposição, eu fui o mais votado, tive 11.062 votos. Dois anos depois, na oposição, eu fui o mais deputado, o mais bem votado em Teresina, tive quase 30 mil votos. O Jessivaldo, o terceiro colocado em Teresina, teve quase 18 mil votos. Se você pegar o Geová e o Jessivaldo, nós já temos aí quase 10% dos votos de Teresina. Você acha que isso aí a gente vai descartar? De maneira alguma. Nossa candidatura pré, nosso nome está colocado, é para valer. Agora, eu não serei candidato de mim mesmo. Nesse momento, o foco dos republicanos é fazer o prefeito Teresina. Iremos colocar nosso nome sem xingamento, sem estar falando das pessoas, porque o que as pessoas querem é ouvir projetos, elas querem a solução para os seus problemas, e não um candidato atacando o outro, está falando besteira do outro. Isso aí você não vai encontrar do Geová. Terei sempre respeito pelo doutor Silvio, pelo Fábio Novo, seja por quem for. É isso que a população quer. É um debate de qualidade. Agora, o senhor falou que é pré-candidato dos republicanos, o doutor Pessoa é pré-candidato à reeleição, e diz que tem um entendimento com o presidente do partido para que haja abrigo político para ele defender o seu direito de reeleição. Como é que é... O senhor falou sobre pesquisa, o senhor já falou aí que as pesquisas vão ser um norte. Aquele acordo não valeu? Aquele diálogo em Brasília? As fotos que o senhor chegou a fazer em reuniões ao lado do próprio Pessoinha? Tudo aquilo está desfeito? É um novo entendimento que se passa a construir com republicanos a partir de agora? Os critérios mudam? O doutor Pessoa já não tem mais esse abrigo automático, então? O maior critério de uma eleição é a viabilidade política. Ninguém entra em aventura, pelo menos quem tem juízo. Mas o prefeito está no cargo. O prefeito está no cargo. O doutor Pessoa está com quase 85% de rejeição. Embora tenha muito trabalho a mostrar, não tenho nem dúvida. O prefeito fez muito, fez muitas faltas, a organização fundiária, ninguém pode negar isso, não. Mas, infelizmente, nós temos uma realidade de pesquisas. Vamos colocar as pesquisas. É justo o partido ter nomes igual do Jeová, do José Sivaldo, em que a gente possa estar despontando e podendo estar concorrendo de verdade? Ou a gente vai para um suicídio? Aqui, com todo o respeito. Então, não está no seu radar deixar os republicanos? De maneira, ao contrário. Eu quero, junto com todos do republicano, é fortalecer o partido. É levar propostas à cidade de Teresina, propostas que a gente vai poder realizar, conversando com a população, que é o que nós sabemos fazer bem. Então, eu vou assistir a pergunta. Como fica, então, o entendimento que o presidente dos republicanos tinha com o doutor Pessoa? Então, o entendimento continua. Agora, vamos lá. O doutor Pessoa está com 2% nas pesquisas, 3%. O Jeová, o José Sivaldo está com 20%, 25%, 30%. Nós temos que ser racional. Temos que ser racional. Deputado, o senhor saindo agora da gestão, eu queria que o senhor apontasse o que o senhor considera que tenha sido o maior acerto na gestão do prefeito, do doutor Pessoa, mas também o maior erro. Maior acerto, regularização fundiária, não tenho nem dúvida. O prefeito já entregou vários certidões de imóveis às pessoas, um grande ato, principalmente aquelas pessoas mais carentes. O maior erro, transporte público. João Valencar, aliado do prefeito, dois anos de presidente da Câmara, junto com os vereadores, vereador Dudu, vereador Deorino Enzo, todo mundo, fizemos uma CPI do transporte público. Encontramos os acertos, os defeitos e levamos ao prefeito doutor Pessoa. Depois foi que nós diagnosticamos rápido que teria que ter, a prefeitura teria que entrar com uma parcela para subsidiar o transporte público. Sem subsídio, não tem como fazer transporte público em Teresina, no valor que é a passagem atual. Junto com os vereadores, fizemos uma emenda ao orçamento 2021 para 2022, para que a prefeitura S-Trans pudesse curtear o transporte público, se iniciasse a gratuidade para as pessoas carentes que estavam ali cadastradas no Bolsa Família, que já são na linha de pobreza. Depois, progressivamente, para os estudantes, aquelas pessoas desempregadas, colocamos R$ 80 milhões para S-Trans. O que foi que aconteceu? Tiraram todo o dinheiro da S-Trans, botaram para outras secretarias. Então, foi um dos piores desastres, foi não acertar o transporte público. O que é pior agora? Comprar ônibus usado. Se as pessoas, qual é o efeito que isso vai ter para a população? Mas eu espero que o prefeito consiga reverter. Você chegou a aconselhar ele sobre isso? Várias vezes. Inclusive, lá no meu escritório disse, prefeito, se o senhor está na frente Serafim e o senhor vai pegar um ônibus usado, meio-dia, um mês depois o senhor compra esses 100 ônibus usados e esse mesmo ônibus para ali para o senhor entrar, qual é a mudança que o senhor vai sentir? Nenhuma. Não é assim que funciona. Em todas as cidades você tem que subsidiar ou você muda o sistema, ao invés de pagar como está, bota através do quilômetro rodado. Mas tem que ser feito algo. A Câmara Municipal de Teresina, os 29 vereadores fizeram a CPI. Os 29 vereadores colocaram essa emenda para esse trânsito para que a gente pudesse melhorar o transporte público em Teresina. O infelizmente fizeram foi remanejar para outras pastas. Talvez o prefeito esteja procurando aí as pedras preciosas. Deputado, e o seu retorno à Assembleia Legislativa? É claro que a sua agenda estará cheia da situação municipal, mas o senhor vai ser agora novamente um parlamentar estadual por conta do mandato que o senhor conquistou em 2022. Lá na Assembleia, qual será a sua postura em relação ao governo do Estado? Oposição, independência? Como será? Olha, eu sou independente. Nosso partido, a gente esteve na oposição, mas não posso ser oposição por eu ser oposição. Eu vou ter respeito. Aquilo que eu achar que eu deva votar, que será bom para o Estado, eu irei votar. E aquilo que eu achar que eu não concordar, irei votar ao contrário, sem nenhum problema. Uma vez viabilizada a sua pré-candidatura, o senhor vai ter que responder algumas questões que serão certas. Uma delas é o seguinte. Olha, o senhor rompeu com o doutor Pessoa no ano do processo eleitoral. Muita gente pode encarar isso como um oportunismo, sendo bem direto. O senhor passou o período com a gestão, depois rompeu e lançou uma pré-candidatura dentro do partido do próprio prefeito. Como é que o senhor encara essa possibilidade de interpretação? Encaro com a maior naturalidade. Deixa eu lhe falar. Eu entrei na prefeitura com o doutor Pessoa, nós construímos, para começar. A gente começou em 2019. Eu, presidente Temístocos e doutor Pessoa, ninguém acreditava. Sábado e domingo, era eu, Antônio José Lira e o doutor Pessoa rodando na cidade. A minha casa, lá no Lourival, foi o comitê do doutor Pessoa. Chegamos à prefeitura com muito trabalho. Encaramos com muita seriedade a oportunidade que o prefeito me deu. Agora, a partir do momento que eu sou engessado, eu não sou obrigado a ficar. Eu tenho responsabilidade com Teresina e uma área que me foi dada, que é a Saia de Sul. Se eu não posso... Olha, bora aqui, só para a gente ver. O asfalto, quase 90 quilômetros. Não fui eu que pedi, foi o prefeito que pediu para eu fazer. Fiz a licitação correta, transparente, uma das mais bem feitas da prefeitura. Uma empresa séria ganhou. Fazendo o asfalto, de 90 quilômetros cai para 45. 45 para 30. No dia de assinar o rodo de serviço, 17. O rapaz já fez 15 quilômetros. Nem o liberar. O orçamento para empenho foi liberado. O rapaz parou hoje. Nós estamos com as zonagens todas paradas. Vai começar agora o período chuvoso. A gente precisa liberar os canais com máquina, com tudo. E eu não tenho como fazer. Eu sou obrigado a ficar? Não sou. Eu tive aí 30 mil vozes, não me invaidece, mas aumenta a minha responsabilidade com a cidade. Onde eu ando, algumas pessoas pedem. Olha, vou dar aqui um dado. Eu tive acesso a uma pesquisa, em dezembro, que na estimulada, para a prefeita eu tenho 11%. Eu nunca disse que sou candidato. Ao contrário, eu digo que não era. Então, diante de tudo isso, desse aclame popular, eu estou colocando de maneira simples, de maneira humilde o meu nome, como cidadão terezinense, como pessoa que quer o bem da cidade, que quer colaborar. Agora, eu também não serei candidato de mim mesmo, mas o meu nome está posto. Deputado, toda campanha a gente tem a campanha limpa e a campanha suja, que é o que se chama de contra-campanha. Ou seja, apontar no adversário aquilo que se consideram que são os defeitos ou pontos fracos. E um ponto que seus adversários já costumam apontar, e devem fazer isso durante a pré-campanha, durante a campanha, é o deputado Jeová Alencar, ele não é fiel aos seus aliados, teve vários rompimentos. Eu queria que você aproveitasse para explicar a história desses rompimentos ao longo da sua trajetória política. Pergunta muito boa, Sávila. Agradeço pela pergunta. Bora contar aqui a história do Jeová. Tive o deputado Henrique Rebella, a quem eu tenho gratidão até hoje. A gente não deu certo por questões políticas. Ele tem uma maneira de trabalhar, eu tinha outra. Rompi. Fui para o Solidariedade. Em 2014, apoiei Flávio Pá e Flávio Filho. Eles eram do PDT ou do Solidariedade. Quando foi na minha eleição, em 2016, os Flávios não podiam me apoiar, porque eu era de um partido e era de outro. Mas eu pude apoiar os Flávios. A gente não deu certo. Até hoje sou amigo do Flavinho. Estive com o Firmino, fui eleito presidente da Câmara. Na minha reeleição, 20 vereadores fizeram um decreto, um requerimento para eu ser reconduzido a presidente da Câmara. Era para eu chegar e dizer para os meus colegas, eu sou indigno dos seus votos? Não. Eu fui candidato, sempre respeitei o ex-prefeito Firmino. As pessoas achavam que a gente era inimigo. Ao contrário, eu e o Firmino, a gente tinha muito, era respeito um pelo outro. O presidente Temisco, meu amigo, o presidente Temisco, tem o filho dele, deputado estadual, tem o federal, tem o amigo dele, meu irmão Zenito. Qual era o compromisso político que eu vou ter? Quer dizer que o Jeová tem que sempre carregar a sacola, tem que ser guaxeba, tem que ser... Não, gente. Eu tenho estrela própria. Ao contrário, eu sempre vestia a camisa de quem eu estive junto. Pode perguntar para o doutor Pessoa, quem conviveu comigo, o ex-prefeito Firmino. Eu sou um cara dedicado, é por isso que a gente chegou onde chegou. Agora, claro, as pessoas não querem ver a gente crescer. Quem é que quer ver um cara que vem lá do quilômetro 7, rapaz, que era motorista, que trabalha no Rio de Janeiro de Pedreiro, que chega deputado estadual, cotado até para ser candidato a prefeito? Vão querer imaculado, não tenho nem dúvida. De hoje para amanhã, eu sei que vão invadir as redes sociais, querer me taxar disso, mas ao contrário. Quem me conhece sabe que eu sou o mesmo Jeová antes e depois da eleição. Que eu tenho uma coisa que não me falta, é coragem. Isso aí é que é o grande problema. Não sou apegado a poder, porque se fosse, eu estaria só no poder. E ao contrário, eu faço é sair. Então, graças a Deus, eu tenho Deus, tenho meus amigos. Vocês estão longe de imaginar tanto de pessoas que estão ligando. Gente, não teve ninguém que insistiu para ajudar o doutor Pessoa mais do que eu. E é sempre essa história, está com fulano, está com ciclano. Isso não existe. Agora, eu converso com todo mundo e irei continuar conversando. Esse é meu jeito e será sempre assim. O senhor se arrepende da aliança com o doutor Pessoa? De maneira alguma. Não me arrependo, não. Doutor Pessoa, ele é uma pessoa boa. Isso para todo mundo. Gosto dele. Ontem mesmo, esteve lá no meu escritório. Tomamos um café, conversamos, ouvimos o Luiz Gonzaga. Agora, não é por isso que eu vou ficar, eu estou tentando ajudar. A partir do momento que eu não posso mais ajudar, eu também não vou atrapalhar. Desejo boa sorte, cidadão do bem, que ele consiga aí equilibrar a prefeitura, que ele consiga aí, quem sabe, até conseguir a sua reeleição. Não desejo mal, não. Ao contrário, quero é o bem. Bom, rapidinho a pergunta da Sábia. Rapidinho, porque o senhor falou que conversa com todo mundo, eu não resistia a perguntar. O senhor conversa com todo mundo, todo mundo mesmo, conversaria, por exemplo, com o governador Rafael Fonteles? Eu não tenho problema nenhum com o governador Rafael, não tenho problema nenhum com o Fábio Novo, não tenho problema nenhum com o Temista, com ninguém. Ao contrário, o Temista a gente conversou até um dia desse. Então, assim, Paulo Márcio esteve comigo tomando um café lá no meu escritório, que é meu médico do coração, literalmente do meu coração, também o doutor David Prado. Então, assim, gente, quem me conhece sabe que esse é meu jeito. Eu acho que política se faz com versos sinceros, verdadeiros, sem subterfúgio. Eu acho que a cidade, ela precisa dos homens públicos que têm esse sentimento de coletividade, seja municipal, seja federal, seja estadual. Essa história de estar trocando farpa, de estar fazendo acusações infundáveis, de estar criando fake news, isso não vai funcionar, não. As pessoas querem, é uma pessoa que lhe represente de verdade. E é por isso que eu estou colocando o nosso nome. Tá certo. Quero agradecer ao deputado João Valencar. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito desse momento de saída da gestão de doutor Pessoa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos.